Você tinha interesse em vender alguma coisa ou você começou só porque você curtia fazer vídeo? Eu sempre fui meio rato de YouTube. Eu sempre gostei muito da plataforma. Desde quando a plataforma começou, acho que foi em 2006, talvez o YouTube começou, não sei qual foi o ano que eu... Foi em 2005. Mas não tinha vídeo, né? De conteúdo mesmo, foi a partir de 2008, mais ou menos 2009. Eu sempre gostei muito de YouTube, sempre consumi muito, assisti a vários canais, enfim. Até hoje eu consumo muito YouTube, assim. E aí eu sempre gostei da comunidade, da plataforma e tal. Eu falei, pô, eu vou abrir um canal para compartilhar com o pessoal o que eu vim fazendo nesses últimos anos, qual que é a minha estratégia de investimentos. E eu não tinha nenhuma pretensão de vender, nem de monetizar absolutamente nada no YouTube. Mesmo porque eu nem sabia que tinha como fazer isso naquele primeiro momento. O meu primeiro objetivo era aquele... Esse daqui, ó. Essa plaquinha aqui. Eu sempre via a galera dos canais que eu acompanhava com as plaquinhas do YouTube, eu falei, ah, eu quero criar uma comunidade, eu quero ter uma plaquinha dessa de 100 mil inscritos. E aí eu fui fazendo conteúdo, fui fazendo conteúdo, e é até engraçado, né? Porque como o meu objetivo era criar uma comunidade, uma audiência em volta desse canal, eu meio que falava assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar tudo o que eu sei. Então eu sempre tive esse foco de não economizar absolutamente nada em conteúdo, né? Que eu acho que é uma crença que o pessoal que está começando a fazer conteúdo tem. Tem medo, né? De, ah, o que eu vou... Se eu der todo o conteúdo, como que eu monetizo depois e tal. Mas enfim, aquilo ali, eu nem sabia que existia lançamento, que existia infoproduto, apesar de já existir naquela época, né? Mas, cara, uma coisa, só antes de você seguir. Quando você começou a produzir conteúdo, como é que foi que você conseguiu ser encontrado? Que eu acho que isso aqui é uma dor de muita gente que está começando. Foi uma dor minha quando eu comecei também. Então, cara, como é que você vai ser encontrado? Porque eu duvido que você fez tráfego pago para o seu canal. Não, não fiz. Então, tipo assim, o que você pensou? Você pensou num tema, pô, vou pegar um tema aqui que é muito pesquisado, ou vou pegar um tema que é polêmico, ou vou fazer umas frases sensacionalistas. Como que era a cara... O seu conteúdo mudou de lá para cá, né? Também é uma outra pergunta. A cara que ele tinha antes é diferente do que é agora? Porque agora você entende de marketing? E só para completar, né? Nesse início aí, se você estudou também alguma coisa de algoritmo, ah, eu vou estudar o YouTube, estudei. O que você estudou para também fazer o vídeo e também ser encontrado, né? É a mesma pergunta que eu olhei, mas se você estudou alguma coisa nesse sentido para poder crescer. Porque eu acho que isso é uma certa exceção, porque o seu canal, ele cresceu muito rápido. Quatro anos para o tamanho que é hoje, é um crescimento bem rápido, né? É, assim, eu acho que tem até como crescer mais rápido que isso, né? Eu conheço pessoas até assim no meu nicho que cresceram bem rápido. Mas o que acontece hoje, eu vejo muito assim. O meu canal hoje tem quase 300 mil inscritos. E na Bolsa de Valores, a gente tem mais ou menos 3 milhões de investidores. Talvez um pouquinho menos que isso. E o meu canal, ele é um canal... Eu vejo muito assim, o conteúdo que eu faço, ele é um conteúdo muito de ponta de funil. Então, como eu falo só de renda variável, Bolsa, e só para o longo prazo, que não é o que a maioria faz na Bolsa, a maioria na Bolsa quer ficar ali o dia inteiro comprando, vendendo, comprando, vendendo. O meu conteúdo, ele é um conteúdo de ponta de funil. Então, para o cara chegar no... É como se os canais maiores, hoje eu vejo muito assim, os canais maiores, eles servem como o topo do funil para o cara chegar no meu canal. Então, quando a pessoa vai comer... Por exemplo, a maioria das pessoas, qual que é a jornada, assim, normalmente, né? É a pessoa que é endividada. Então, ela não está nem pensando em investir, ela está pensando em como acabar com as dívidas dela. Ela vai procurar um canal de finanças pessoais. Aí, depois que ela aprendeu isso, ela vai começar a aprender a investir. Aí, primeiro, ela vai fazer uma reserva de emergência, talvez eu vou botar uma grana ali na renda fixa, os investimentos mais basicões, assim. Aí, talvez, uma parcela dessa galera vai querer investir em ações para o longo prazo. Então, eu vejo o meu conteúdo muito assim, como essa parte da parte de baixo aqui do funil. Mas, assim, o que eu vejo muito hoje em relação a isso, ah, o que eu fiz para crescer e tudo mais? Na verdade, eu não fiz nada demais. Porque o meu conteúdo era muito ruim no começo, para ser bem sincero, assim. Como que era o seu vídeo? Tipo, era... Cara... Você fazia um vídeo na banheira de Nutella, tipo... Não, tipo, o meu conteúdo era ruim no começo, porque... Hoje não parece, mas eu sou muito tímido, assim, saca? Então, assim, eu tinha muita dificuldade de gravar vídeo. Tipo, eu botava a câmera e eu não sabia falar direito, eu não conseguia, eu ficava com vergonha de ficar ali parado, falando sozinho com a câmera. Então, às vezes, eu demorava 30 minutos, 40 minutos, para gravar um vídeo de 5 minutos. Mas eu ia subindo, ia subindo os vídeos, ia subindo os vídeos. Eu usava alguma coisa de SEO, mas, assim... Tipo, eu usava esses plugins, tipo TubeBuddy, VTiKey, aqueles que te mostram o que o pessoal está procurando, o que tem... É, mas, assim, não foi... não atribua muito valor a isso, não. Não foi 80 a 20, né? Na parada. Cara, eu ia fazendo o vídeo do que eu estava a fim de falar, ia subindo, ia subindo, subindo, subindo. E a gente demorou, eu acho, que um ano para chegar em 10 mil inscritos. A gente demorou um ano. É assim, né, cara? Esses primeiros 10 mil dói para pegar, né, cara? Então, foi assim, a gente demorou um ano para chegar em 10 mil inscritos, um ano depois para chegar em 100 mil, e depois mais um ano e pouco para chegar nos 300 mil que a gente está hoje. Então, eu vejo muito, assim, que as pessoas começam o canal, elas acham que elas vão subir o vídeo e o YouTube vai... Impulsionar loucamente o vídeo, né? E eu lembro que os meus primeiros vídeos... É o estolido. É, exatamente. E, assim, eu acho até que dá para fazer isso, mas a grande questão é que quando... Acho que as pessoas têm que entender que quando elas vão começar a fazer um conteúdo na internet, elas não vão ter... Elas não vão ter... Muito provavelmente, a não ser que a pessoa nasça com um dom, elas não vão conseguir produzir um conteúdo bom, e ainda mais se elas estiverem fazendo tudo sozinha. Então, a pessoa está fazendo sozinha. O conteúdo provavelmente não vai ser muito bom, a forma como você vai gravar os vídeos e passar esse conteúdo não vai ser legal, você não vai saber se comunicar direito, talvez. Eu acho que isso é para a maioria das pessoas. E existe um processo para isso, para as coisas irem melhorando, sabe? Então, eu dava tempo ao tempo, por exemplo, eu nem sabia que tinha como impulsionar vídeo, a parte de anúncios que você perguntou, nem sabia da existência disso. E até hoje, a gente não impulsiona conteúdo, né? O que a gente usa de tráfego é para mais pegar aquela audiência quente que a gente tem e levar para os lançamentos dos nossos cursos. E aí 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 E aí